A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir, sob o rito dos recursos repetitivos, se a Lei Maria da Penha impede que a pena de multa seja aplicada de forma isolada. Na base de dados do STJ, foi inventada como tema 1189, e a questão submetida a julgamento diz, definir-se a vedação constante do artigo 17 da Lei nº 11.340, de 2006, Lei Maria da Penha, obsta a imposição, nos casos de violência doméstica e familiar, contra a mulher de pena de multa isoladamente, ainda que prevista de forma autônoma no preceito secundário do tipo penal imputado. Para o Ministério Público, houve violação do artigo 17 da Lei nº 11.340, de 2006, pois a norma veda expressamente a possibilidade de aplicação de pena de prestação pecuniária, multa ou congênere, no caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. Segundo o relator, ministro Sebastião Reis Júnior, o caráter repetitivo da matéria foi verificado a partir de pesquisa à base de jurisprudência do STJ, que identificou 28 acórdãos e 650 decisões monocráticas, tratando da mesma questão. O colegiado decidiu não suspender a tramitação dos processos que discutem a mesma questão, pois, além de existir orientação jurisprudencial das turmas competentes da terceira sessão, eventual atraso no julgamento pode causar prejuízos aos jurisdicionados. Legenda Adriana Zanotto